Nós vamos falar, lembrando que ontem nós divulgamos, o coronel já está aqui comigo, ontem nós divulgamos o caso de uma criança de 4 anos que estava desaparecida com a sua vovó. O Douglas Magalhães teve a oportunidade de conversar com a mãe da criança e nós tivemos conhecimento depois, através da Secretaria de Seguranças e Informações Policiais, que logo depois que nós apresentamos a matéria aqui no Tolerância Zero, graças a Deus e graças a essa audiência, a mãe, a vovó foi localizada com a criança. A avó estava com ela em uma pensão, em um pensionato, acho que algo assim, tá? Estava perto da Delegacia de Atendimento de Grupos a Vulneráveis. Para denunciar um suposto abuso, a vovó, quando foi encontrada com o neto, disse que saiu com o neto porque o neto estava sofrendo abusos, constrangimentos dentro de casa, dentro da família. A polícia está investigando isso aí. Mas o repórter Douglas Magalhães agora foi conversar com a delegada que está acompanhando o caso. Comigo e com o coronel Maurício Unes aqui. Olho no olho e bronca na tela. Estou aqui ao lado da delegada Mery Mansuet, que nas últimas horas trabalhou bastante para elucidar o caso. Primeiro, uma criança de 4 anos teria desaparecido juntamente com a avó. O Tolerância Zero gravou a entrevista, colocou no ar. A população assistiu, ligou para a polícia, a criança foi encontrada. Só que quando a criança foi encontrada, surgiu uma outra história, que aí a doutora Mery teve que investigar e saber o que aconteceu. O que foi exatamente? Segundo o relato de uma testemunha, inclusive aqui acionou a polícia, a criança denunciou um suposto abuso sexual por parte do padrasto. A senhora então foi até o IML fazer os exames e buscar a verdade. É, exatamente. Nós acionamos o Conselho Tutelar, por ser uma criança de 4 anos. Junto com o Conselho, a criança foi encaminhada ao Instituto Médicos Legal, onde os legistas efetuaram uma perícia para uma constatação, mas não restaram demonstrados indícios materiais. Então, foi comprovado que a criança não foi vítima pelos médicos legistas de abuso sexual. O resultado desse exame saiu até no final da noite, não é? Exatamente. Ontem, no início da noite, nós já estávamos com esse laudo. O Conselho Tutelar, sim, se sentiu seguro em entregar a criança para a própria genitura. Tendo em vista também que o padrasto, que é um suspeito, não é? Que está sendo investigado, não está na residência porque ele trabalha fora do Estado. Exatamente. Inclusive, ele já teria se manifestado através de redes sociais, dizendo que sobre as denúncias ele estaria irritado com esse problema. Agora, da pessoa que partiu, uma notícia dessa é lamentada. E qual a sanção para essa pessoa? Então, agora as investigações vão seguir, aqui no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, junto com a Delegacia de Atendimento a Criança, Adolescente e Vítima, para que realmente seja esclarecido de todo, minimamente todos os detalhes, para saber por que que essa avó, de posse dessa informação, nunca fez uma denúncia de um suposto abuso sexual, tendo em vista que ela relatou no depoimento dela que há mais de um mês tem conhecimento que a criança narrava ser vítima de um suposto abuso, o qual não foi comprovado. E ela teria desaparecido com essa criança na segunda-feira pela manhã? Exatamente. Na segunda-feira, logo cedo, nós temos as imagens, por volta de seis horas da manhã, ela já teria saído com a criança da residência dela, tomando rumo a prédio até lá, onde passou o dia com a criança e se hospedou numa pousada. O inquérito vai continuar, doutora Meire? O inquérito continua. Aンタッ �as A꾸� suas ASU thy a a a a a a a O que é isso?